2018 marca os 50 anos de história da Universidade de Passo Fundo. Para mostrar a grandiosidade da instituição, foi lançado nesta semana um site de conteúdo colaborativo. O site, que comemora os 50 anos da UPF, foi apresentado em primeira mão para professores na sala dos conselhos da universidade. Mas ele já pode ser acessado por funcionários e alunos, também pela comunidade. O pf.br barra 50 anos é um endereço que dá acesso a um portal moderno, com lógica linear. Ou seja, basta rolar a página para ter acesso aos momentos históricos, galeria de fotos, aos eventos programados para os 50 anos. A palavra dá reitoria, contato com a UPF e também tem um espaço onde você pode deixar seu depoimento de registro sobre a experiência que tem com a universidade, que já formou mais de 77 mil profissionais. Dentre as comemorações dos 50 anos da Universidade de Passo Fundo, uma delas é o lançamento de um site novo, muito mais amigável, muito mais acessível, para que as pessoas possam entender o significado da nossa universidade exatamente quando nós completamos 50 anos. Então, estamos muito contentes em colocar esta ferramenta à disposição dos nossos professores, dos nossos funcionários, principalmente dos nossos alunos e da comunidade em geral, que terão uma facilidade maior em acessar as coisas, as atividades da nossa universidade.